Vai escapando o Guerron, cruzamento pra área, deu certo no travessão, perdeu, a bora sobrou, gol do Atlético Paranaense, chegando bem pra conferir. Olha aí a bola passada, o Bruno tocou lá do outro lado de novo, vai saindo ali o gol, a bola foi trocada, gol do Atlético Paranaense, ele de novo, branquinho, recebeu pela meia esquerda, ficou fácil. Tem espaço pra jogar o Robson, vai carregando, Vitor Ferraz passou, olha o lançamento para o Diogo Galvão, Neto, vai branquinho para a cobrança do escanteio. A bola desviada, subiu o Márcio, deu tapa na bola, tirou de lá. Só três jogadores agora na barreira, partiu o Chico de longe, bateu direto o Márcio, segurou. Elias recebe pelo meio, toca no Robson, abertura boa de jogo para o Juninho, chegou na área, carregou, na linha de fundo, Neto, Juninho. Deixa pelo meio para o Elias, dominou contra dois, Juninho. Vitor Ferraz bateu, rastei no desvio do Diogo Galvão. Elias na cobrança do escanteio, levantou, bateu fechado, subiu o goleiro. É mais um escanteio. Levantou Elias, olha o desvio, foi o goleiro, ela bateu no travessão. E foi pela linha de fundo, uma bola complicada. E o Robson está posicionado, partiu para a bola, bateu, rastei no Neto. Fazendo mais uma boa defesa. Buscando o jogo, Anaílson. Saiu da marcação do Chico, que bom lançamento, carregou de outro, abadiu. Gol do Atlético Goianiense, de novo Galvão. Um lançamento perfeito do Anaílson. O Diogo saiu livre e bateu colocado. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2. Diogo Galvão voltou na marcação. Ainda o Guerrón, olha que boa bola, Michael Leite, Marcio espalmou. Chico. Deixando com o Heráclito. Heráclis, Heráclis. E ele foi embora, o Heráclis foi embora. Chegou no ataque, pé esquerdo, Marcio espalmou para o escanteio.